Em especial os meus companheiros do Secreto CDE e do Secreto PT, do Tancelha de Cunha, do Alvinho Bessa, do Francisco Escribeiro, do Paulo Cunha. São pessoas que têm estado connosco desde o início e eu acho que nós hoje estamos a iniciar um percurso, a reiniciar e para terminar o percurso que iniciámos há muito tempo atrás. E a primeira mensagem que eu queria deixar era esta, era que a coligação há muito tempo atrás inicia o percurso e este ano eu espero que nós de facto consigamos ganhar. Tenho a confiança plena que este ano vamos conseguir ganhar o tal ano de 2013 que vai culminar com o trabalho de muitos anos. Isto quer dizer que nós na vida, tal como na política, para ganhar temos que trabalhar e visá-la seria de facto dos conceitos mais complicados do nosso país para ganharmos e hoje todos nós temos a confiança plena que podemos ganhar. Quando eu falo em confiança, falo em confiança do nosso trabalho, falo em confiança naquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos e falo com a convicção plena de que hoje, a poucos meses das eleições, temos as condições necessárias para ter um grande resultado. E o grande resultado passa não apenas por ganhar, mas passa por ter um resultado convincente. Eu tenho essa confiança, temos um trabalho feito, um trabalho no terreno, quando nós falámos e quando dizemos que temos essa confiança não é uma confiança platónica, é uma confiança de trabalho e nós ao longo desses meses temos desafiado muitas pessoas para participarem nesse projeto. E aquilo que eu tenho sentido, e até faço a 2009, fazendo uma comparação, é que no nosso facto deste ano temos ainda mais apoio. E como todos se recordam, nós perdemos a Câmara em 2009 por 900 votos, que foi um resultado surpreendente para alguns, para nós, no entanto, porque trabalhámos e saímos aquilo que estávamos a fazer ao longo dos anos, mas este ano as condições são de facto ainda mais favoráveis. E o trabalho que nós iniciámos no passado e que nós vimos, ou pelo menos conseguimos ver o seu fruto em 2009, este ano vai ter de facto a sua concretização. Eu acho que os nossos companheiros, daqueles que são mais próximos, nesta altura sentem a minha confiança, nós temos trabalhado, temos conversado, temos feito um trabalho praticamente porta a porta no Conselho, sentimos o ambiente no Conselho, sentimos o ambiente nas pessoas, e aquilo que nós hoje podemos constatar é que o Partido Socialista em Viseu é neste momento um problema para o Conselho. O Pai há sim poucos anos levou-nos um resgate financeiro, a Câmara tem 12 milhões de euros de faturas em atraso, e portanto aquilo que nós vamos encarar é de facto um cenário muito complicado. E tendo em conta esse cenário, eu não sou capaz de fazer muitas promessas, nesta altura, aos vizelenses. Aquilo que nós, nesta fase, pretendemos, e acho que é de facto o mais importante, é retirar a Viseu rapidamente do resgate financeiro. Nós não podemos estar 20 anos no resgate financeiro, é pagar aos fornecedores esta dívida monstruosa, assumir os nossos compromissos com todos eles e pagar o mais rápido possível, começar a pagar num curto espaço de tempo. Não podemos continuar a ter faturas de 100 euros, de 150 euros, vencidas há mais de 3 anos. É uma vergonha para o município. E nós não podemos compactuar com este tipo de formas de gestão na vida pública. E de facto eu não posso fazer muito mais promessas do que isto. Vamos ter um discurso sério, um discurso verdadeiro, não vou prometer obras megalómanas, não posso fazê-lo, não seria sério fazê-lo nesta altura. E portanto a nossa palavra será uma palavra sempre de esperança, sempre de muito otimismo. Vizela é um conselho que tem de facto muito potencial, temos recursos naturais fantásticos, temos que trabalhar no sentido de captar investimentos para criar emprego, mas não podemos entrar numa lógica de populismo, de grandes promessas. Não o faremos. Depois em relação a este acordo, eu queria dizer que, ao contrário, do que algumas pessoas iam alimentando, este acordo está feito há mais de um mês. Portanto, entre os partidos, nunca houve qualquer tensão. O acordo está assinado e mais do que assinado. Há mais e um mês, como eu disse. Aliás, em termos de lugares, que é sempre a questão que se coloca quando se fala de um acordo, os lugares são os mesmos, desde hoje em dia 9, portanto não houve sequer discussão quanto aos lugares. Agora, aquilo que houve foi uma discussão muito séria quanto aos compromissos. Isso houve. E de facto nós não assinámos um acordo por assinar. Primeiro, debatemos a sério aquilo que nós pretendíamos para o Conselho, e foi essa parte que durou mais tempo. E aquilo que nós assumimos é que foi aquilo que eu já disse no início do meu discurso. É que iríamos primeiro fazer o saneamento financeiro da Câmara, pagar aquilo que devíamos, reduzir a despesa corrente, e só depois disso é que iríamos pensar no investimento. E sempre neste sentido, numa lógica, de quando gastarmos dinheiro, temos que criar riqueza, temos que criar postos de trabalho, temos que criar condições para que o Conselho cresça. Nós já estamos parados, o nosso município, infelizmente, hoje em dia, é um Conselho que está num marasmo completo. Vemos o PS com bandeiras, que não são bandeiras nenhumas, o PS criou despesa, hoje temos uma estrutura enorme para manter, e não temos receitas, e portanto esse paradigma tem que mudar. E as pessoas já viram que esse caminho não é caminho para avisar. Não é caminho, e nós temos essa consciência e também teremos a coragem de fazer essa mudança. Ao longo dos anos, eu acho que as pessoas têm notado que a coligação tem princípios muito firmes, nós temos tomado posições difíceis, temos sido coerentes nas reuniões de Câmara, temos tomado e temos tido votações nas reuniões de Câmara difíceis, mas há um aspecto que eu queria partilhar convosco e que eu acho importante. Mesmo quando nós votamos contra muitas questões, e votamos sempre contra no interesse do nosso Conselho, temos o cuidado de falar com as pessoas e explicar o porquê do nosso voto contra, e hoje fico contente quando faço convites a pessoas de algumas associações e de outros centros para participarem nas minhas listas, e elas aceitam, mesmo quando eu votei contra, alguns apoios para elas. Isto quer dizer que elas de facto compreenderam o nosso voto contra, que não ficaram chateadas, e que no fundo sentem que nós temos um caminho. É certo que nós podemos não ter sempre, e eu não tenho a ilusão de que é certo sempre. Mas o que é certo é que toda a gente nota que nós temos um caminho. E esse caminho nós não vemos um partido socialista. Parece que toma decisões ao sabor do vento, como nós vemos, num bairro ou progredor, há três árvores, assume novos compromissos, e portanto tem uma postura completamente ridícula perante o município. E nós pretendemos fazer essa mudança, não só de conversa, mas uma mudança de factos. Aliás, o nosso slogan acho que é muito significativo. Aliás, há aqui uma pequena alteração no slogan. Era Vizela para todos. Este ano será Vizela, é para todos. e no fundo este reforça aquilo que nós pensamos. O PS alimentou algumas clientelas, o Conselho de facto serviu para alguns, muito poucos, mas o Conselho no seu geral está mais bom. E nós, se ganharmos, que é de facto a nossa grande fé, vamos estar ao serviço de todos os ganhamentos. Não vamos alimentar clientelas, não vamos, portanto, favorecer cinco ou seis pessoas, não vamos estar numa lógica de ajuste direto. Vamos ao mercado, faremos concursos públicos, essa será a nossa regra, sem dúvida alguma. E, portanto, isto tem que mudar. O Conselho tem que ser para todos, as pessoas têm que sentir que quem está no poder trata as pessoas da mesma forma. E durante estes anos isso não aconteceu. Foi evidente que alguns setores foram beneficiados, entre dentro de outros. E depois, para terminar, queria dizer que estamos no arranque da campanha. o trabalho está feito. Eu sei que alguns companheiros podem estar apreensivos pelo facto de não verem algumas coisas já cá fora e na imprensa, mas podem estar descansados. O trabalho foi feito de uma forma discreta. Quando for apresentado vão ficar todos muito contentes e muito satisfeitos. Vão todos sentir que o trabalho foi feito para ganhar. Vão sentir que estamos em grandes condições de poder ganhar. Vão sentir um apoio tremendo. Aliás, se nós, em 2009, naquele jantar que fizemos na Quinta da Torre, sentimos essa força. E este ano teremos ainda muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Eu digo isso porque eu de facto fiz os convites em 2009, fiz este ano. Sei quem é que tinha em 2009, sei quem é que teve este ano. E a coligação mantém toda a base e apoio em termos de quadros que tinha em 2009 e reforça numa grande escala. Portanto, resumidamente, aquilo que eu pedi a todos era que neste arranque de campanha, que este ano todos nós dessemos o máximo, todos nós nos separássemos porque este ano é o nosso parque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.